Quando amanhece Chegada é a nossa hora Sabemos que na congregação Receberemos a nossa porção Junto aos nossos irmãos e amigos Encontraremos o dom do amor E manifesta na boca de um homem Conselhos sábios Palavras do Salvador Cooperador de jovens É mais que um ministério É missão de amor que Deus Confia a quem sabe amar Sabe amar sem cobrar Oferecer sem receber Abraçar com o dom O dom de a paz Vamos crescer na fé e no amor Vencer o mundo e sua ilusão Buscar a Deus Visita e orações Como é bom viver em união O nosso tempo irá passar E o Senhor conosco estará Outras missões Momentos de glória Muitas vitórias Ele nos dará Cooperador de jovens É mais que um ministério É missão de amor que Deus Confia a quem sabe amar Sabe amar sem cobrar Oferecer sem receber Abraçar com o dom O dom de a paz O dom de a paz O dom de a paz